Três pessoas morreram em um acidente com um micro-ônibus no quilômetro 91 da M010. Foi no sábado à noite. Elas voltavam de um evento religioso. Os corpos foram enterrados hoje. O acidente foi na noite do último sábado. Esse morador de um sítio, próximo ao local do acidente, disse que ainda chegou a socorrer as vítimas. Aí eu escutei de lá o desespero para cá, foi que chegou a energia, as pessoas estavam querendo passar, assim mesmo, estavam temando, passando na queberando. Aí chegou a energia, o micro-ônibus triscou no fio elétrico, aí que deu a descarga elétrica nele. Aí os pessoal foram pular do ônibus. Alguns se salvaram, mas três não. Cerca de 35 membros da igreja Testemunhas de Jeová voltavam de um evento na M010, quando o micro-ônibus bateu nos fios de alta tensão. O acidente foi no quilômetro 91 da M010. O poste já foi substituído. E a suspeita é que um fio de alta tensão tenha pego no retrovisor do micro-ônibus, ocasionando a descarga elétrica. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Rio Preto da Eva, antes do micro-ônibus, um carro de passeio já havia batido no poste de alta tensão e o motorista fugiu do local, sem informar que os fios estavam caídos e nem deixar a área sinalizada. Quando o carro entrou em contato com a fiação, pegou fogo o ônibus, uma parte que nós avistamos lá, uma parte do micro-ônibus estava queimado, o pneu traseiro. E as pessoas se assustaram, estavam em estado de choque, algumas dessas que foram tragas para o hospital. Três pessoas morreram eletrocutadas ao tentar deixar o micro-ônibus. O casal Francisco de Assis Souza e Mineia Souza, além do outro integrante da igreja, identificado como Carlos Augusto Lopes. Os corpos foram trazidos para Manaus. Abalados, familiares do casal não quiseram falar sobre o acidente. Pelo menos 18 passageiros que estavam no micro-ônibus foram socorridos e levados para o hospital de Rio Preto da Eva. Os corpos de Francisco de Assis e Mineia Souza foram enterrados nesta segunda-feira, no cemitério Tarumã, zona oeste da capital. A Polícia Civil de Rio Preto da Eva deve investigar o acidente. E na tarde de hoje, o secretário da Fazenda, Afonso Lobo, pediu ao governador José Mello a exoneração do cargo que ocupava desde dezembro de 2012. Lobo alegou motivos pessoais. Quem assume a secretaria é Jorge Jatayi, que é auditor fiscal de carreira e ex-secretário executivo da Receita da própria Cefaz. E a polícia investiga se um corpo esquartejado encontrado hoje na colônia japonesa, na Zona Norte, tem relação com os crimes que aconteceram dentro dos presídios do Estado. Quem encontrou o corpo foi um grupo de mototaxistas que passava pela área. A gente já parou aqui com dois motoqueiros e paramos para ver o que estava acontecendo. Era um corpo que estava jogado, foi deixado aqui nessa esquina da Avenida das Flores. E ia passando uma viatura, a gente acionou uma VTR que ia passando, pararam aqui com a gente. As partes do corpo estavam dentro de três sacos plásticos. Dois estavam os membros e a cabeça. Um pouco mais adiante, na Avenida Natan Xavier, no Novo Aleixo, estava o tronco. A polícia civil vai investigar se o crime tem ligação com o massacre no complexo penitenciário Aniso Jobim, onde 56 presos foram mortos no primeiro dia deste mês. Trabalhamos com todas as hipóteses de morte e com certeza essa é uma delas também. A polícia ainda achou um par de tênis que foi levado para a perícia e pode ajudar na identificação do homem esquartejado. Todo o material aqui encontrado e colhido serve de uma maneira para que os parentes e seus familiares possam identificar o corpo. O caso vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Agora uma notícia boa. O time de futebol feminino do Iranduba vai fazer parte do grupo de elite do Campeonato Brasileiro. O sorteio foi realizado hoje na sede da CBF no Rio de Janeiro. Vão ser 16 times divididos em dois grupos. O time de Iranduba está no grupo 1, ao lado do Corinthians e do Kinderman de Santa Catarina. Os jogos começam em março. A seguir, paralisação de vigilantes prejudica o funcionamento de bancos na capital. E ainda sem acordo salarial, rodoviários ameaçam parar de novo até segunda-feira. A gente volta já, já!